Prometeu muito o Aves-Trofense, pelo menos nos primeiros 10 minutos. O público chegou a pensar que o jogo podia ser dos melhores até agora. Bain atirou à barra do Desportivo das Aves. E no minuto seguinte, outro africano, Mustafa, faz um grande golo no meio dos centrais avences. Só que depois, estranhamente, o jogo perdeu-se entre faltas e jogadas sem finalização, quase até aos últimos 20 minutos. Lourenço chegou a ser mais rápido que a imagem. Bola no ferro da baliza do Trofense. O melhor que os da Trofa conseguiram ia acontecendo pelos pés do central Júlio César. Ao desviar a bola, quase a introduziu na própria baliza. O Aves chegou ao empate com um golpe de Tosé Marreco. O mesmo jogador não conseguiu a reviravolta, porque, primeiro na bola, chegou o guarda-redes adversário. Neste jogo entre rivais, ninguém quis voar.